Pois é galera, presta atenção A Nádia nesse exato momento tá chorando muito Desesperada Lágrimas caindo na cama E a Alicia X e Lili tão ali dando apoio Dando apoio pra Nádia Porque ela tá desesperada chorando E a Alicia X tá falando com a Lili Independente de qualquer coisa Você é um ser humano E a gente tamo junto pro que daí vier Nessa questão de você precisar da gente Mas o mais interessante É que o Radamés chega aqui também O Radamés encosta e fala Olha, independente de qualquer coisa Você é ser humano, tamo junto Qualquer coisa se depender de mim Eu estou com você Agora há pouco A turma do Paiol estava julgando o choro da Nádia O próprio Radamés Que falou Conta comigo Você está triste Nádia Conta comigo que é coisa de ser humano E isso aí eu entendo Como o Radamés tá surpreendendo na falsidade E logo em seguida O César Black e o Chai Entram em outro debate E fala O César Black dessa forma Pior Pior Foi o choro da Jaqueline Ridículo Ridículo Forçado Aí o Chai fala Mas a Jaqueline chora por tudo Aí o Black fala Não Ela não chora por tudo não Aí o Chai fala Sim, ela chora por tudo Ela se vitimiza Ah, porque vocês estão nos oprimindo Porque vocês estão nos atacando E começam a chorar E aí eles começam a julgar O Paiol junto com os Cria Tanto a Nádia como a Jaqueline Primeiro veio da Nádia Começou com ela Com o Radamés Que foi apoiar ela lá chorando Pra depois entrarem no assunto da Jaqueline E começarem a soltar a lenha Em cima da Jaqueline Dizendo que o choro dela Com a briga com a Nádia Foi Fake E aí galera O que vocês acham dos Cria e do Paiol Aí se juntando Pra meter a lenha Na Jaque Aí E também na própria Nádia E qual choro foi mais fake Ou não foi fake O choro da Jaque foi fake O choro da Nádia Tá sendo fake Deixa nos comentários A sua opinião Também sobre A sua opinião